A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders senhor! A Galinheta e o Roosterio estão a passear no Overboard do Danny! Oh não! Roosterio! Nós temos de os apanhar! Nesta missão vou precisar do Chase! O Chase vai ajudar! E Sky! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Pata entrar em ação! Ainda bem que chegaram! Por favor, salvem os nossos animais! Não se preocupem! Sky, tiveste sorte? Óculos! Té-los-me! Ryder, estão na carrinha da agricultora Yumi! Há algum problema, Ryder? Nós vamos atrás de aves! E ali estão elas! Caso encerrado! E lá vão elas! Caso reaberto! Outras delas, Ryder! O voo diz que trono é muito irregular para o apanhar! E agora está a sobrevoar à água! Zuma! Preciso de ti para um resgate rápido no mar! E também quero que leves uma coisa especial! Bebado, batida, molhado! Despedem-me, meus! A ajuda está chegada! Uma saroca de resgate! Muito bem, Zuma! Obrigada, Patrulha Pata, por salvar a minha preciosa galinheta! E o meu, ainda mais precioso, o Roosterio! Sempre que tiverem problemas, basta co-co-ro-co-co-co por ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Não sei como a Bettina, a vaca do agricultor alto, está na montanha do Jake! Temos de atirar de lá, antes que o nevão piore! Oh, não! Isso não é bom! Nesta missão vou precisar... Da Everest! Com neve ao gelo, estou sempre a postos! E Sky! Vamos voar do céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrada em ação! Snowboard! Calma, miúda! Vamos tirar-te daí! Tens de sair daí! O vento está muito forte! Vou-me afastar! Mas temos de fazer algo depressa! A Bettina parece assustada! Não te preocupes, Bettina! Nós vamos conseguir tirar-te daqui! É pena que as vacas não façam snowboard, não é, Ryder? Everest! É uma excelente ideia! Rocky, eu tenho uma missão para ti! Como é que posso ajudar, Ryder? Preciso que use o teu talento de construção para fazer uma prancha para uma vaca muito depressa! Ver para avançar! Vai correr tudo bem! Ok, Bettina! Tens de te mover! Calma, Pata! Muito bem, Bettina! Muito bem, Bettina! Usa um peso! Vira os ombros! Conseguiste, Bettina! És uma vaca muito radical! Bettina, é tão bom ter-te de volta! Obrigado, Ryder e Malta! Salvaram as nossas vacas e ensinaram-nos um desporto! De nada, Agricultural! Sempre que a vaca ficar presa na neve, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem depressa! Parece que o Presidente Humdinger conseguiu ficar preso dentro de um coelho de chocolate gigante! Não sabia que o Presidente Humdinger era uma pessoa tão doce! Agora está a ser levado para o bosque e nós vamos ter de o salvar! Para esta missão vou precisar do Espião de Chase! O Espião de Chase vai ajudar! E Sky! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Socorro! Sky, baixa o teu arnês! Entendido, Ryder! Sky, depressa! O sol está a derreter o chocolate! Chase, vai para o fundo da ravina e prepara a tua rede! É para já! O que é que se passa? Oh, não! Quase que eu apanhava! Ruf! Rede! Ryder, o coelho ressaltou! E agora temos um coelho a flutuar! Ai, ajudem-me! Zuma, precisamos de ti e do teu hovercraft depressa! Vamos me guarde nisso! Agora só temos de trazer o coelho para a praia! Ryder, nós temos um problema! Pois é, os golfinhos estão muito perto dele! Zuma, preciso que tragas o coelho para a costa! Depressa! Oh, boia! O que é que se passa? Presidente, tens de agarrar a boia! Vocês demoraram bastante, mas obrigado por me salvarem! Não tem de quê, Presidente Humdinger! Sempre que ficar preso num coelho de chocolate, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Como sabem, apareceu um grupo grande de coelhos no nosso Festival da Páscoa! Nesta missão eu vou precisar do Rocky! Preciso que uses a catapulta para lançar comida para levar os coelhos para a transportadora! Verde para saltitar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, não é um pato? Olha, Július, é um coelho! Oh! Eu trato disso! Vem cá, coelhinho fofo! Sei que queres cenouras deliciosas! Apanhei-te! Obrigada, Rocky! Oh, não! Olha! Há mais um coelho! O bigode está no cimo da roda gigante! Skye, precisamos de ti na roda gigante com o helicóptero e o cesto! O bigode está em apuros! Vamos voar para o céu! Já estou a ver o bigode! Cuidado, por favor! Ele assusta-se facilmente! Ninguém se pode mexer, está bem? Ah! Cesto! Devagar e estável! Muito bem, pequenote! Salta para o cesto! Com cuidado! Que bom! É a minha vez de andar! Oh, não! Oh, oh! Os coelhos não voam! Mas esta cadelinha voa! Foste excelente, Skye! Ela conseguiu! Muito obrigada por salvarem o festival! E especialmente por salvarem aqueles coelhinhos adoráveis! Sempre que há coelhos para salvar, basta saltitar por ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! O Rubble está num planeta extraterrestre e parece que está preso! Oh, oh! Nesta missão espacial vou precisar... Do Chase! O Chase vai ajudar no espaço! Boa! Também vou precisar... Do Rocky! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata entrar em ação! Olá, Chase! O Rubble está bem? Olá, Ryder! O Rubble parece estar bem, mas está a fazer barulhos estranhos! Vai ficar bem quando chegar a casa! Oh! Oh, oh! Parece que tem sapato a presa! Eu ajude! Garra! Red! Podes subir, Rubble! Ryder! Malta! Ajudem-me! Olhem! Ali está o Rubble! Ah? Mas se o Rubble está ali, então... Ah... Tu não és o Rubble? Ele não é o Rubble! É um Rubble alien! O Rubble tem um sósia! Malta! Espero que me ouçam, porque eu preciso de ajuda! Parece que o Rubble está lá fora! Nós temos de o salvar depressa! Skye! Rocky! Chase! Zuma! Estão todos cá! E prontos para ajudar! Red! Pode chutar, meu! Uhul! Muito bem! Muito bem! Obrigado, malta! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Riders, senhor! Os gatos do Presidente Handinger estão presos no carro do Toodles, que está descontrolado! Nesta missão vou precisar... Do Chase! O Chase vai ajudar! E Skye! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Bata, entrar em ação! Não se preocupem! Alguém que não sou eu vai salvar-nos! Nós temos de o desligar! Skye! Baixa o Toodles até chegar ao carro! Toodles! Pode tirar a chave! Tem algum óleo no chapéu para ajudar a soltar a chave? Oh, não! O óleo fez com que ele escorregue! Conseguiu! Bom trabalho, Toodles! Oh, os meus gatinhos! Estão salvos! Oh, oh, oh! Ai! Socorro! Rocky, Zuma, precisamos de ajuda! Verde para avançar! Vamos megoar nisso! Fundo preto! Ele vai na direção da festa do Alex! Cuidado! O meu bolo vai ser destruído pelo Presidente Handinger! Eu não o vou deixar! Salvaram o meu bolo e a minha festa! Obrigado, Patrulha Pata! De nada, Alex! Sempre que há palhaçadas descontroladas, basta... por ajuda! Olá, Carlos e Tracker! O que é que se passa? Alguém vai destruir a selva toda para construir uma pista! E essa pessoa tem o patrulheiro que está coberto de pintas de chita! Oh, a chita! O que é que vamos fazer, Ryder? Malta, vejam o novo patrulheiro! Pronto! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Cão robô! Leva-nos para a selva! Derrubar as árvores uma de cada vez está a demorar muito tempo Aquela é a maior árvore que eu já vi Se eu deitar aquela abaixo, vai aplanar a selva toda Vitória para a Chita Isto não é bom, parece que a Chita vai na direção daquela árvore muito grande Temos de deter antes que ela deite abaixo aquela árvore gigante Cão robou, cola-te à traseira dela Depressa, Rubble, o gancho de reboque Já está! Cão robou, potência máxima Temos de salvar a Chita Obrigado, Ryder Tu e a Patrulha Pata salvaram a selva Sempre que uma Chita Batuteira tentar derrubar árvores, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa Um dos gatos do Presidente Humdinger está parecido numa árvore Bem, pelo menos eu acho que é um gato De qualquer maneira, nós vamos ter de o tirar de lá Nesta missão vou precisar do Marshall Preciso que uses a escada para chegar ao gato Estou preparado para um resgate canino Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Depressa, Patrulha Pata A minha habilidade está presa ali em cima Não se preocupe, Presidente Humdinger Eu e os cães vamos salvar o seu... Aquilo é o seu bigode? Claro que é o meu bigode O que é que tu achavas que era? Não se preocupe, nós tratamos disto Uau, Alex, está ainda melhor do que o que ele tinha Tenho de ser eu a salvar o meu bigode Desta vez não me vais conseguir escapar Oh, bolas, não posso revirar este bigode pintado Presidente Humdinger, espere Ah, finalmente Nada me pode impedir de voltar a ter o meu bigode onde ele... Venha Conseguiu Você está bem? Eu estou, mas o meu bigode ainda está lá dentro Não vamos desistir ainda, Rocky? É para já O meu bigode Oh, eu tive tantas saudades tuas A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor O maquinista Ed disse-me que o comboio com o equipamento todo da feira está preso no túnel Oh, as crianças vão ficar tão desiludidas É por isso que temos de garantir que o comboio chegue à feira Para esta missão vou precisar... Do Rubble Com o Rubble é sempre a abrir E o Rocky Fierte para avançar Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação É mesmo muito bom ver-vos Oh, que péssima altura para ficar preso Não se preocupe, mostra-nos onde está preso Oh, já percebi o que é que aconteceu Rubble, podes tornar o túnel mais largo? Ah, broca! Uhul Rocky, vamos pôr a carga no sítio dela e o comboio deve passar sem problemas É para já! O que é que achas, Ryder? Está ótimo, Rubble, e a carruagem está quase preparada Só tenho mais uma coisa para carregar Venham cá, têm de ver isto! Já está tudo seguro, podemos partir Nós vamos aqui para garantir que nada sai do sítio E eu vou acabar de limpar Maquinista Ed, estamos todos a bordo Podemos ir montar a feira Viram como é que eu fiquei naqueles espelhos estranhos? Tinha as pernas todas onduladas Claro que vi Aquele palhaço grande na caixa fez-me dar um salto Obrigado! Oh, obrigado eu! Sem a Patrulha Pata, nós não teríamos tido feira Não tem de quê! Sempre que o comboio ficar preso, basta pedir ajuda A Patrulha Marítima está pronta para a ação, Capitão Ryder, senhor O Presidente Humdinger levou botas que andam na água E agora vai a caminho da Ilha da Tartaruga Mas a ilha é rodeada de rochas perigosas e pode magoar-se Para esta missão vou precisar do Rubble Usa o teu caminhão para afastar as rochas para podermos chegar à ilha Com o Rubble é sempre a abrir! Muito bem! Patrulha Marítima, entrar em ação! Ali está ela! Terra à vista! Não as consigo descalçar! Oh, não vale a pena! Eu tenho uma ilha para reclamar Declaro que esta ilha se chama Fundo Nublado e Molhado Vem cá, ladrão de bandeiras com pinças Um fosso na minha ilha? Ah, eu não aprovei nada Posso pôr as rochas onde estavam quando nos formos embora? Boa ideia, Rubble Não queremos mudar o habitat das tartarugas Bom, onde é que está o Humdinger? Socorro! Por ali! Venham, malta! Parece ser um fosso onde as tartarugas põem ovos Uh-oh! A tartaruga mãe não vai gostar de ver o presidente Humdinger no ninho dela Rubble, usa a tua grua! Sempre a abrir, Ryder! Espere, presidente! Vamos tirá-lo daí! Depressa, presidente! Oh, não! Aquela montanha andante não gosta de presidentes! Tirem-me já daqui! Obrigado por me tirarem dali, Patrulha Pata Estar perto da tartaruga grande é... Bem, é difícil Não tem de quê, presidente Sempre que estiver numa alhada, basta pedir ajuda A Patrulha Marítima está pronta para a ação, Capitão Ryder, senhor Temos de afastar os peixes de um vulcão submarino Que vai entrar em erupção perto da ilha vulcânica Oh, não! A senhora Marjorie e o Maynard vão ao caminho da ilha para visitar um velho amigo Errigan, ok? Então este resgate tornou-se muito maior Vamos precisar do Marshall Usa a tua lancha para encontrar a senhora Marjorie e o Errigan e avisá-los sobre o vulcão Eu estou preparado! Muito bem! Patrulha Marítima, entrar em ação! Olá, cãozinho Olá Maynard, és mesmo tu? Olá, Errigan Marjorie Maynard! Não, querido! Para! Marjorie, encontramos no outro lado da ilha! Ryder, temos o Washington em fuga Aloha! São amigos da Marjorie e do Marshall? Precisam de coco? Ajuda! Oh, não! O vulcão da ilha entrou em erupção Marshall, ajuda-me com esta palmeira aqui O que é que estão a fazer? Eles vão surfar! Agarra-te, Marshall! Vamos dar um grande salto! Boa! Maynard! Yai! Woohoo! Boa! Eu sei aqui! Agamente! Obrigada por nos vir a rescatar, Ryder! Mahalo pela ajuda! Não se esqueçam, sempre que um encontro é arruinado pela erupção de um vulcão, basta pedir cocua. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Uma colmeia partiu-se e arranha sujento os elefantes do bebedouro. Nesta missão vou precisar de Skye. Preciso que procures os elefantes caso tenham encontrado problemas. Vamos voar pelo céu! Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação! Riders, chama Skye. Já os viste? Sim, encontrei-os. Não, fofinhos, não entrem aí! Riders, os elefantes entraram no templo. Vamos todos depressa para o templo. Chase e Tracker, entrem no templo e guiem os elefantes para a saída. Vamos já, Riders! A saída está bloqueada! Vamos já para aí, Tracker! Rubble, Marshall, preparem-se para partir! Vamos ajudar os elefantes a sair daqui! Tracker, vamos prender os teus cabos entre essa laje e o gancho de reboque do patrulheiro. É para já, Rider! Rubble, cabos! Agora ponham os nossos amigos grandes na laje! Marshall, enche o fundo do tunel com água! Cão roubou, põe o patrulheiro em marcha atrás e recua! Ufa, foi por pouco! Obrigado pela ajuda, patrulha-pata! Sempre que tiverem de mover um animal, grande ou pequeno, basta pedir ajuda! A patrulha-pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Cão roubou, segue o sinal até ao desfiladeiro grande! Foi onde o senhor Wignut perdeu o telefone e está a ser perseguido por lobos! Desfiladeiro grande é para onde vai aquela tempestade! Há muitas rochas no desfiladeiro e eu vou precisar do Rubble! Com o Rubble é sempre a abrir! E Marshall, visto que és ótimo a falar com animais, preciso que digas aos lobos para ficarem longe do senhor Wignut! Estou preparado para um resgate canino! Muito bem! Patrulha-pata a entrar em ação! Marshall, entra no desfiladeiro e vai para o sudeste! É onde estão o senhor Wignut e os lobos! Vou dizer-lhes para se irem embora assim! Oh, não! Parece que há mais um lobo! Muito bem, Marshall! Eu vou salvar o senhor Wignut! Ryder, temos um problema! E temos mais um problema, Ryder! Aquela tempestade que tentávamos evitar está quase a chegar! Temos de tirar o senhor Wignut dali antes que o desfiladeiro inunde! Marshall, traz a tua alcateia para o patrulheiro! Rubble, tenta tirar o pedregulho daí! Cão-robô, tira-nos do desfiladeiro! O que é que os lobos estão aqui a fazer? Não se preocupe! Somos amigos! A Patrulha-pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! O Expresso Poeirente passou misteriosamente pela estação! Nós temos de o apanhar e descobrir porquê que não parou! Para esta missão vou precisar... Skye! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha-pata a entrar em ação! Ali está ele! Pronta, Skye! Pronta, Ryder! Rocky, usa o teu raio-x para ver o interior da locomotiva! É para já, Ryder! O comboio não tem ninguém! É por isso que o comboio está descontrolado! Ninguém o está a conduzir! Vou começar a busca aérea pelos passageiros perdidos! Vês alguma coisa, Skye? Há qualquer coisa ali à frente! Encontrei os passageiros! Estão escondidos na cabana! Oh, mas os poeirentes empurraram muitas pedras que bloqueiam o caminho até a cabana! São turbilhões! Pequenas tempestades de areia! Uau! Aqueles turbilhões são fortes! Robble, quando chegarmos lá, usa o teu camião para afastar os pedregulhos para que os passageiros possam entrar em segurança no patrulheiro! É para já! Oh, não! Cuidado! Podem vir! Sem empurrar, por favor! O Expresso Poeirento está pronto para a próxima viagem! Muito obrigado, Rocky! Obrigado, Ryder e Cães, por salvarem o comboio! Não tem de quê! Não se esqueça! Quando encontrar turbilhões, basta pedir ajuda! Temos de agradecer a ti e ao Carlos por os pendurarem! Pensámos que iam gostar! Hã? Hã? Maynard? Maynard? Oh! Olá, Senhora Marjorie! Como é que está a correr a tirolesa? O Pelúdo Pequeno saltou para um ramo e a Presidente Codway e eu fomos para zonas diferentes da selva! Não se preocupe, Senhora Marjorie! Vamos já para aí! Opa! As cócegas! Com aqueles macacos, a Senhora Marjorie não se vai conseguir agarrar a árvore! Eu posso ajudar! Obrigada, Marshall! Foi quase uma catástrofe de cócegas! Ué, Dad! O meu sonar está a tentar ruídos de folhas em árvores perto de vocês! Parece um flingando! Se calhar é um tigre ou uma pantera! E uma galinha? Deve ser a galineta, meus! Muito bem! Vão já todos para o patrulheiro! Oh! Oh! Ok! Minha galinha fofa! Já podemos ir! Oh! Oh, não! Ajuda-nos, Rive! É um prazer receber-vos a bordo! O pôr do sol na selva! Jungle Sunset! Uau! É tão bonito! Altamente, meu! E obrigada, Patrulha Pata, por nos terem trazido em segurança para o ver! Não tem de quê! E se voltarem a ficar presas numa árvore, basta pedir ajuda! O Presidente Humdinger bateu num iceberg com o navio! Nós temos de o consertar antes que afunde, para que a Presidente Goodway e os outros possam voltar para casa! Ajudem! Para esta missão vou precisar... Do Rocky! Verde para avançar! Abreste! Com neve ou gelo, estou sempre postos! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Patrulha Pata! Muito bem! Vamos puxar o navio! Muito bem, Everste! Vamos então prender o patrulheiro ao navio! Boa pontaria, Everste! Agora podemos puxá-lo! Força, Cão-Robô! Vida! Este navio vai ficar muito melhor quando acabarmos de o reparar! Boa! Assim o Presidente Humdinger pode levar toda a gente para a Bahia da Aventura! Esperem! Onde é que está o Presidente Humdinger? Ah, sobre isso! Uma gruta! De certeza que o tesouro está lá dentro! Espere, Presidente Humdinger! Cuidado! Está a causar uma avalancha! Estava tão perto que eu podia provar! Pronto! Acho que já chega! Já podem navegar! Rider, obrigado por não nos deixares a gelar! Não tem de quê! Sempre que tiverem problemas, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação! Rider, senhor! Ah, Rider! Rider! Estou aqui com o Alex! Esta missão vai ser um bocadinho diferente! Vi! Vamos tão depressa! Uh! Vamos tão depressa! Antes de podermos parar a patrulha, vamos ter de tirar o Alex sem segurança! Para esta missão vou precisar de Skye! Up! Vamos voar pelo céu! Patrulha Pata, entrar em acção! Reden, ainda não posso apanhar o Alex! Há demasiadas árvores entre nós! O que é que vamos fazer? E se nos encontrarmos a meio? Uhul! Apanhei-te! Oh, a viagem foi fixe! Temos de apanhar o Ryder! É hora da velocidade máxima! Desculpem, malta! A velocidade não me permite controlar a mota! Nós temos mesmo de a abrandar! Chase, vamos tentar um paraquedas! Grande ideia, Ryder! Eu vou já! Uou! Não me consigo aproximar mais! Tenho uma tentativa! Calma! Calma! Agora! Paraquedas! Boa pontaria, Chase! Está a resultar! Estou a abrandar! Portaram-se todos muito bem! Não é todos os dias que tenho que ser resgatado pela minha equipa! Se acabares por andar num foguete sem travões, só precisas de... Pedir ajuda! Agora eu! Agora eu! É o teu tablet a tocar! Alguém pode precisar de ajuda! Ah, pois é! Ryder! Tu não és o Ryder! Pois não! Estou a substituir o Ryder, Presidente Goodway! Não se preocupe! A Patrulha Pata vai já para ajudar! Todos os cães para a torre! Por acaso o Ryder diz... Patrulha Pata para a base! Está bem! Patrulha Pata para a base! O Ryder precisa de nós! Aliás, a Katie! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Ah, aliás, Katie, senhor! Ah, senhora! Obrigada, malta! Então, o que é que o Ryder faz a seguir? O Ryder diz-nos de que cão precisa e o que é que vai fazer! Ok! Para resgatar o senhor carteiro, vou precisar... do Marshall! Tens de usar a escada do teu caminhão para o ajudar a descer da árvore! Estou preparado! É isso, Kai! Preciso que uses o helicóptero para pôr a Presidente Goodway e a galinheta em terra em segurança! Vamos voar para o céu! Acho que a Patrulha Pata está pronta a partir! Tu querias dizer... Patrulha Pata é entrar em ação! Sim! Isso! Não se preocupe, senhor carteiro! O Marshall vai tirá-lo daí! Certo! Escada! Vamos levá-lo para o chão, senhor carteiro! Vou já tirá-lo daí com a galinheta, Presidente Goodway! Ah! Arneste! Apanhei! Muito obrigada, Skye! Uhul! Portaram-se muito bem! Então, como é que correu o dia? A Katie fez um trabalho fantástico, Ryder! Eu sabia que o faria! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem depressa! O Capitão Turbote está um bocadinho estranho! Está a andar pela cidade no skate do Daniel Dash! Para esta missão vou precisar... Do Chase! Usa o teu todo terreno para parar o Capitão Turbote antes que ele magoa alguém ou a si mesmo! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Chase, tens de encontrar... O Capitão Turbote? Ryder, eu saí do meu skate um bocadinho... E o Capitão Turbote foi-se embora com ele! Isto é radicalmente estranho! Não te preocupes! Eu vou buscar o teu skate, Danny! É Daniel Dash! Chase! Capitão Turbote, cuidado! Cuidado, Capitão! Vai cair daí! Acho que ele não nos consegue ver nem ouvir! Chase, chama-o mais alto que puderes! Aumentar o volume! Megafone! Capitão Turbote! Chase, és tu! Ruff, red! Obrigado por me apanhares em segurança! Já consigo ouvir! Mas não sei onde tenho os óculos! Entrega especial! Bom trabalho, Zuma! Capitão Turbote, temos os seus óculos! Muito obrigado pela ajuda! Sempre que perder os óculos, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para ação, Ryder, senhor! A cidade ficou sem eletricidade! Ainda bem que a base tem o seu próprio gerador de emergência! Nós temos de resolver o problema e voltar a ter energia! Para esta missão vou precisar... do Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! O que é isto? Que brilho é aquele? Presidente Homdinger, por favor apague esse sinal! Causam um apagão na cidade! Nunca! É uma obra de arte! E quem é que podia desligar este homem tão bonito? Oh! Desculpe, presidente, mas a Bahia da Aventura precisa de eletricidade! E ainda temos uma confusão para resolver! Anda, Chase! Bem, há uma coisa que a Patrulha Pata não espera! Pilhas recarregáveis! Anda lá, Jumbo! Não consigo ver as estrelas com tanta luz! Hum, qual é a fonte desta pseudo-luz do Sol? Se aquela luz não se apagar, não vamos conseguir ver os planetas alinhados! É melhor ligar à Patrulha Pata! Ok, Skye! Usa o gancho para afastar o sinal do farol! Entendido! Gancho! Agora tu vens comigo, Jumbo! Olhem! O alinhamento planetário está a decorrer como planeado! Uau! Eu nunca vi nada tão fixe! Patrulha Pata! Obrigado! Vocês salvaram o dia! Hum, a noite! Não tens de quê, Alex! Sempre que a luz for forte demais, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders Senhor! Precisam de nós com urgência em Ladreburgo! Então esta deve ser uma missão Pata! Cão Robô, põe-nos em modo furtivo! Patrulha Pata, ainda bem que chegaram! Eu desapareci! O retrato dela, obviamente! Chase, vê se encontras alguma pista perto do cavalete! Ryder, esta mancha amarela no chão cheira... Queijo? Ui! É o ingrediente secreto da minha tinta especial que seca da pressa! Segue esse odor, Chase! É, Doce! Ela tem o quadro! Doce, onde é que está o retrato real? Eu não sei do que vocês estão a falar! Este é um retrato de mim! É um cheiro da tinta de queijo do François! E vem deste quadro! Eu adorava ficar a cheirar, mas nós temos de... A Doce não iria embora com aquele quadro se não fosse mesmo o retrato real da princesa! O meu nariz sabe que é! Missão Pata, entrar em ação! Doce, foste muito maroto ao jogar à apanhada com o meu retrato real! Eu não o levei, minha princesa! Vê! Muito obrigada, Patrulha Pata! De nada! Sempre que um quadro desaparecer, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder Senhor! Temos de ajudar a Presidente Goodway e a mãe do Humdinger a sair de uma ravina profunda! Socorro! Então, nesta missão vou precisar... Do Chase! O Chase vai ajudar! A parede da ravina tem pedras soltas e será difícil ter boa tração! Também vou precisar... Do Rubble! Com o Rubble é sempre abrir! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Olá! Presidente Goodway e Senhora Humdinger, estão as duas bem? Muito melhor! Agora que chegaram! Ok, Ryder! Os meus cabos devem chegar até onde estão! Mas esta zona é muito escorregadia! A minha grua vai conseguir! Obrigado, Rubble! Guincho! Oh, boa plantaria, Chase! Guincho! Recolher! Puxa devagar! Agarrem-se bem! Oh, muito obrigada a todos vocês! Não tem de quê! Vamos procurar o Presidente Humdinger! Ai, eu tenho de chegar àquela flor! Ai! Não, não rolos! Não rolos! Ai! Ai, eu quero a minha mamãe! Eu estou aqui, Go-Mahami! Oh, não era certa! Olha, mãe! Encontrei a Tulipa Galinha! Oh! Bravo! Agora todos podem apreciar a beleza da Tulipa Galinha! Graças a um resgate corajoso da Patrulha Pata! Não tem de quê, Presidente Goodway! Sempre que tiver problemas de tulipas, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Um tubarão mecânico engoliu o Sr. Porter! E agora está descontrolado! Para esta missão vou precisar do Chase! O Chase vai ajudar! E Rocky! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Sr. Porter, está tudo bem aí dentro? Isto é apertado com o Daniel Dash cá dentro comigo! É Daniel Dash X! E um castor bebê! Não se preocupem! Vamos tirar todos daí! Chase, parece ser um bom lugar! Perfeito! Ruf! Red! Oh não! Sra. Marjorie! Maçã? Ryder, como é que vamos parar aquele peixe de metal enorme? Tive uma ideia! Skye, podes trazer o eletro-íman do Rubble? Preciso que venhas pescar uma coisa! Vamos voar pelo céu! Oh não! Vai entrar na baía! Ela conseguiu! Boa! Ei! Finalmente, coraó! Rocky! Rocky, precisamos de algo suave e flexível! Depressa! Suave e flexível! Vai já sair! Ok! Podem saltar! Um de cada vez! Sempre que você estiver dentro de um tubarão, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! A Winnie Winnington foi ao pântano à procura de um sapo! E agora a carrinha, o atrelado e o pônei estão presos e a afundar na lama! Então, nesta missão eu vou precisar do Rubble! Com o Rubble é sempre a abrir! E Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Conseguimos! Muito bem! Bom trabalho de equipa! Agora vamos prender o outro lado para que a senhora Winnington possa ir para o concurso! Calma, Felicia! Segura nisto! Eu vou afastar o meu pônei desta lama pegajosa horrível! Felicia! Oh, eu não pedi um tratamento com lama! Zuma, preciso que venhas ter ao pântano! É para já, Ryder! Vamos megoar nisso! Aquele pobre pônei não vai aguentar muito mais! Não! Nós temos de a conseguir parar! Vamos usar aqueles troncos! Olha só, Felicia! Nós fizemos-te uma zangada! Resgate fantástico, Zuma! Obrigado, meu! Felicia! Tu estás bem! Muito obrigada a todos! Patrulha Lata! Não, não! Família Pata! Aliás! Patrulha Pata! Era mesmo isso que eu ia dizer! Não tem de quê! Sempre que o seu pônei fugir, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! O Alex está preso numa represa de castor! Oh, não! E a represa impede os salmões de chegarem ao mar! Mas não a podemos destruir, porque é onde os castores vivem! Para esta missão vou precisar... The Skies! Vamos voar para o céu! E Rubble! Com o Rubble é sempre a abrir! Muito bem! Patrulha Pata entrar em ação! Olha, guinchos! É a Patrulha Pata! Skye! Vamos tirar o Alex e o guinchos da represa! Entendido, Ryder! Rubble! Começa a escavar uma vala ao lado do rio! Assim a água e o salmão podem descer por ela! Vuxa! Arnis! Obrigada, Skye! Já o pus! Muito bem, Skye! Como é que está a tua vala, Rubble? Um bocado lenta! Olha! Ah-oh! É certamente um carduno considerável de salmões! Temos de conseguir que passem pela represa gigantesca! Desculpe, mas vou precisar de mais tempo para acabar a vala! Não faz mal, Rubble! Ninguém esperava que os peixes chegassem tão cedo! Se aquele monte de troncos fosse mais baixo, os salmões podiam saltar por cima! Ou se saltassem mais alto! Venham por aqui, para uma viagem voadora, meus amigos peixinhos! E esta ideia inspirada do lançador de peixes pode dar muito jeito sempre que houver mais um bloqueio de castores! Obrigado, Patrulha Pata! Não tem de quê, Capitão Turbote! Sempre que tiveres salmões presos, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Temos de apanhar o Danny antes que ele se magoe no desfiladeiro tubular! Para esta missão vou precisar da Skye! Vamos voar pelo céu! E Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Patrulha Pata! Avisa-nos quando encontrares o Danny audaz! Entendido, Rider! Oh, Capitão Chefe, Sr. Seed! Talvez seja melhor ir de poderinho! O quê? Danny, para! Espera, não és o Danny! Adeus, Eagle! Obrigado! Rider, parece que o Pirata Seed roubou o Skye do Danny! O quê? Muito bem! Chase, procura o Danny! Não é ele que está a andar de Skye! Vou já, Rider! Acho que o encontrei, Rider! Danny, para! Ali está eles! Ele era de um atalho super radical! Uhul! Aliás, oh, não! Tente-o saudar! Rede! Rider, o Danny está bem, mas está preso lá em cima! Bom trabalho, Chase! Skye, preciso que vais buscar o Danny ao desfiladeiro! São infelso, Danny audaz! Xis! E eu estou mesmo extremamente agradecido! Belo resgate, malta! Mas o que é que aconteceu ao CDO Arby? Ah, anex! Sim, para! É muito perigoso andar de Skye das Escuras! Ei! O que é que se passa? Yahoo! Yahoo! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Aconteceu uma coisa muito estranha na festa de brilhar no escuro da Presidente! Os convidados estão a flutuar em bolhas! E agora nós temos de ajudar todos a descer em segurança! Então, para esta missão vou precisar do Espião Chase! O Espião Chase vai ajudar! E Marshall! Eu estou preparado! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, olha! É o extraterrestre! Olá, Presidente Goodway! Ryder! Ainda bem que estás aqui! Os meus convidados estão a flutuar! Como é que lhes vou servir, pôs? Eu vou buscar o Alex! Escada! Canhão de água! Olhem! São a Kate e a Callie! Eu vou já! Ventosas! Tiroleza! Espera, Katie! Vou pôr-vos no chão! Ei! Espera! Para! Somos só nós! Os teus amigos! Não te preocupes! Só estamos diferentes porque estamos vestidos para uma festa de brilhar no escuro! Grande festa, Presidente Goodway! Obrigada, Patrulha Pata, por salvarem a festa e os convidados brilhantes! Não tem de quê! E se os convidados voltarem a flutuar, basta pedir ajuda! Os cão-valeiros estão prontos para a ação, Ryder, senhor! O Garra e o dragão voador deles estão a vir para cá! Temos de tentar mantê-los longe do castelo! Mas, Wyder, como é que podemos espadar de um dragão que voe e cospe fogo? Com os vossos novos veículos de cão-valeiros! Uau! Para esta missão vou precisar do Marshall! Preciso que uses a lança de água para apagar qualquer fogo ateado pelo dragão! Este cão-valeiro está preparado para deixar tudo bem! Muito bem! Cão-valeiros entrar em ação! Agora, faz um buraco na ponte e invada o castelo! O quê? Acho bem que pares com a água, senhor ensopado! Nunca! E é Sir Marshall e sou um cão-valeiro! Faísca! Vamos voar! Ei! Sai do meu dragão! Só sai daqui quando recuperar o dente de dragão! Faísca! Vou ao contrário! Não! Chase! Agora! Rede de dragão! Uau! Eu estou bem! Mas... O dente de dragão encantado partiu-se! Marshall! Isso é bom! Assim o Garra não o pode usar para controlar o dragão! Olha! Faísca! Espera! Em nome de Ladra-burgo, eu agradeço-vos por salvarem o reino! Sempre que um dragão quiser atacar a cidade, basta pedir ajuda! A Patrulha Plata está pronta para a ação, Riders, senhor! O super agitador ficou maluco e quase deitou abaixo o silo deles! Para! Oh, não! Temos de o endireitar e depois parar o agitador! Para esta missão vou precisar... Do Rubble! O Rubble é sempre a abrir! E Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Plata a entrar em ação! Obrigado, Ryder! Ah, mas que delívio! Mas o super agitador ainda está solta! Foi-se embora por ali! Temos de o apanhar! Vamos, malta! Uh-oh! Ui! Ryder! O Lalex está no super agitador! Skye! Marshall! O super agitador está a ir para aí! Entendido! Certo! Nem pensas nisso! Nem pensas nisso! Olá, Skye! Agarra-te bem! Nós vamos subir! E também voa! Quero isto na minha próxima festa de anos! Bom trabalho, Skye! Agora, Marshall, vamos tirar o Alex dali! Escada! Podes descer, Alex! Estamos bem! Marshall, desliga o agitador! Ufa! Já me podes baixar, Skye! Obrigado por salvarem o Alex, Patrulha Plata! Sempre que estiverem agitados, basta pedir ajuda! Ip, ip! Obrigado de novo pelo pão! Adeus! Devo estar a pensar em pão, porque cheira-me a pão quentinho! O que é que se passa? Cuidado! Está a vir por aqui! Skye! Temos uma manada de vacas a voar numa caça da quinta! Traz o helicóptero! Depressa! Vamos voar pelo céu! Ryder! Já vi a caça da quinta! Skye! Consegues que as vacas aterrem a caça da quinta? Temos mais animais que adoram pão, Ryder! Chuu! Chuu! Betina, estás a perder a altitude! Temos de nos preparar para uma aterragem de emergência! Chase, afasta toda a gente da rua! Rocky, prepara uma pista para aterrar! Entendido, Ryder! Muito bem, malta! Agora Skye, pousa a casa com cuidado! Oh, não! Yeah! Oh! Muito bem! Muito bem! Bom, Ryder, eu não sei como vos hei de agradecer por um dos resgatos mais corajosos que eu já vi! Não tem de que ir agricultoral! Sempre que uma casa de pão gigante fizer a sua quinta voar, basta pedir ajuda! Oh, meu Deus! Eu estava a senhar! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem depressa! O Rocky e o inspetor ficaram presos dentro do forte de cartão que é conduzido com muita imprudência! Então, para esta missão vou precisar... Do Chase! O Chase vai ajudar! E o Rubble! Com o Rubble é sempre para abrir! Muito bem! Patrulha Bata, entrar em ação! Deixem-me sair daqui! Não posso! Primeiro temos de decifrar os enigmas para abrir as portas! Construíste esta coisa? Não sabes as respostas todas? Não, eu só instalei os ecrãs! O computador escolhe os enigmas! Sendo assim, socorro! Oh, não! Senhor! Cuidado com o autocarro na estrada! Vou apanhar o outro lado! E é o autocarro! Ativa, Api! O outro automático! Papadar! E... Agorda! O que é o autocarro? Miau, miau! Ok, Pocao Nuts! O passeio acabou! Muito bem, Zuma! Espero que o Rubble chegue ao outro lado a tempo! Apanhei-te Guijo O outro lado está seguro Alex, queres ter a honra? O Forte de Cartão da Baía da Aventura está oficialmente aberto Obrigado por salvar o Forte de Cartão Não têm de quê Sempre que o vosso Forte fugir, basta pedir ajuda Malta, temos de voltar a pôr o Travis no cesto do balão e consertar aquela fuga Então, para esta missão vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre para abrir E o Rocky Verde para avançar Rubble, Rocky, vão, vão, vão Ali está ela A Ilha do Bico Grande Não, Travis, espere Esta pedra não parece ser uma pedra Parece ser de penas Agarra-se bem, Travis O Radar e os cães estão a chegar Remenda-se furo depressa, Rocky Tubo de cola Vou usar cola de secagem rápida Agora, usa o teu aspirador para encher o balão com ar quente Aspirador, inverter Ok, Travis, prepare-se para saltar para o meu overboard e agarre-se bem Talvez seja melhor tentar acalmar o Bico Grande primeiro Os plicantes adoram comer lula Foi por pouco Tente-na largar, Travis Vou levá-lo para o seu balão Mais uma aventura de sucesso com o Travis viajante E foi assim que eu encontrei acidentalmente a lendária Ilha do Bico Grande E a Patrulha Pata Não tem de que, Travis Sempre que aterrar num pássaro gigante, basta pedir ajuda Olá, Conde Como é que estão as coisas em Ladriburgo? Foi roubado um escudo Um escudo com o mapa do Caldeirão do Ressonar O Caldeirão do... Ressonar? Criou uma nublina encantada que faz as pessoas adormecer Muito bem, vamos já para aí Todos na cidade parecem estar a dormir A princesa e o Conde também adormeceram Não podemos entrar na cidade Se encontrarmos uma das nuvens, também nos vai deixar a dormir O Caldeirão está num telhado perto do Grande Benji Ao lado da Torre do Relógio Marshall, Rocky, tentem parar a nublina É, para já Nós somos capazes Gostava de ter um despertador para acordar toda a gente Rubble, que excelente ideia Chase, vai para o cima da Torre do Relógio Vamos fazer o Grande Benji tocar com o teu megafone dragão Vai ser o despertador mais alto de sempre Mas como é que vai tocar? Os ponteiros estão muito longe das doze Vamos usar o íman para puxar os ponteiros de metal do Grande Benji Para ficar aí nas doze horas Mas como é que vamos levar o íman lá para cima? Vais usar a tua catapulta Ruff, megafone dragão Estão a posto, Shrider Ruff, catapulta E lançar Obrigada, Shrider Obrigada, Cão Valeiros Mais uma vez salvar um Ladreburgo Os Cão Valeiros estão prontos para a ação, Riders, senhor Temos de tirar a doce das costas do Faísca Socorro E arranjar a arena do torneio Por isso, nesta missão vou precisar Da Sky Esta cavaleirinha vai dar uma voltinha E Rocky Verde para avançar Muito bem Cão Valeiros, entrar em ação Obrigado por voltarem tão depressa, Cão Valeiros Sky, já encontraste alguma coisa? Até agora não vejo o dragão nem a doce Continua a procurar E avisa assim que vires alguma coisa Este posto está destruído Tem uma coisa certa para o arranjar no camião Nada se perde Tudo se veste Muito bem, Sir Rocky e Sir Rubble Sky, já encontraste o dragão em fuga? Encontrei o Faísca Mas ele voa tão descontrolado Que não me consigo aproximar para pegar na doce Vê se o consegues distrair, Sky Pode dar-me isso Por favor Obrigada Faísca Não parecem ser dois marshmallows gigantes? Vem buscá-los Apanhei-te Obrigada, Ryder e Cão Valeiros Por salvarem o torneio Não tem de que, Vossa Alteza Sempre que um cavaleiro lhe estragar o dia Basta pedir ajuda Os Cão Valeiros estão prontos para a ação, Ryder Senhor O Garra levou dois dragões bebês E nós vamos ter de os salvar Mas temos de ter cuidado A Mãe Dragão também está à procura deles Para esta missão vou precisar Sky Esta cavaleirinha vai dar uma voltinha Muito bem Muito bem Cão Valeiros entrar em ação Estão presos? É bem feita por cuspirem fogo e derreterem os marshmallows todos Ei, dragões bebês Têm fome? Faísca, uma ajudinha? Nós vamos já, Garra Não! Cão Valeiros, vou precisar da ajuda de todos Vamos já para aí, Sir Ryder Oh não! A Mãe Dragão pensa que queremos fazer mal aos B.T.s Rocky, usa a tua garra para apanhar a carroça Vou já Batam as agas Boa! Estou a cair Chase, é a tua vez Rê de dragão Muito melhor Não tem de cair, Mãe Dragão Não se esqueça Sempre que os teus bebês ficarem presos em marshmallows Basta rugir por ajuda Os Cão Valeiros estão prontos para a ação, Riders, Senhor O Faísca gelou a torre do Grande Benji E a Princesa e o Conde não conseguem sair Tanto gelo, meu Para esta missão vou precisar... Do Rocky Verde para avançar E Skye Esta cabaleirinha vai dar uma voltinha Muito bem Cão Valeiros entrar em ação Cuidado, é muito escorregadio Uau, uau, uau Uuf, soldador Rider, é Skye Encontrei-os Para, garra Paro Ah, acho que queres dizer Congela Uuuh 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 Foi uma atorragem difícil Uuuh 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 Mas a recepção foi muito boa Olá, Pequenotes Uuuh Eles fugiram, Rider Mas eu descobri porque é que o Faísca cospe gelo É dos marshmallows azuis Obrigado pela informação Como está o helicóptero? Vai ficar bem Os meus amigos nobres vão ajudar-me Devem gostar muito de ti, Skye Como é que está a porta, Rocky? Está quase Bom trabalho Boa Estamos livres Oh, eles saíram Agora podemos voltar para o castelo e aquecer Finalmente o gelo foi derrotido E demos corda ao grande Bendy Agora é hora de dizer Convaleiros, obrigada De nada, Vossa Alteza Sempre que tiver problemas, basta Por ajuda Ah, os Convaleiros estão prontos para a ação Ah, Sir Raiders, senhor O Garra e o Faísca destruíram a ponte Agora a carruagem real não pode voltar para o castelo Nesta missão vou precisar Do Rocky Verde para avançar E Rubble Com o Rubble é sempre abrir Vou precisar da ajuda de todos os outros Vamos a isso Vamos lá Muito bem Convaleiros, entrar em ação Ok Primeiro temos de consertar a ponte Com o Rubble é sempre abrir E Rocky Vamos tirar as peças da ponte partida da água Vão subir O outro de escala e ladra vai ser meu Não o podes proteger sozinho, Chase Ruff, tenazes Resultou? Resultou! Chase, vocês estão todos bem? Estamos bem, Ryder Princesa, agora que o Garra tem o osso de escala e ladra Ele é o Cavaleiro Real A menos que eu o possa impedir Está bem, Sir Chase Ok, tenazes Põe o osso no balde devagar e... Não! Ryder, o osso era falso Ei, faísca Queres brincar ao busca? Corda com bolas Rê de dragão Apanhoi-te Obrigada Cão-Valeiros salvaram o dia Sempre que uma ponte for destruída Basta pedir ajuda A Patrulha Plata está pronta para a ação, Ryder, Senhor A pista de dança flutuante do Sr. Wingnut subiu demasiado E nós temos de ajudar todos a descer E como temos uma pista flutuante muito grande Todos vocês vão ter de ajudar Vamos a isso! Vamos a isso! Muito bem Patrulha Plata a entrar em ação Temos de manter a pista equilibrada, pessoal Esperem! Nós vamos ajudar! Tenham calma, malta Eu também tenho uns truques muito bons Ah, este não era um deles Como eu sei que ganhei Vou levar o meu troféu da competição de dança Desculpe, mas a entrega do troféu só acontece no fim do concerto, presidente Tentá-me de enganar Bem, tu tens o teu horário e eu tenho o meu Ei, acho que conseguia Oh! Uou, Ryder! O que é que se passa? O comando avariou e voltou a ativar os jatos Mas agora nós vamos para a Bahia Cão-robô, voa acima da pista e larga os cabos com gancho Malta, prendam os ganchos à plataforma Rocky, desliga os jatos Certo Desligar O troféu vai para a Patrulha Pata Tiveram os melhores patos da noite dentro e fora da pista de dança Obrigado por nos salvarem Não tem de quê Sempre que a pista de dança começar a voar Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Passa-se alguma coisa estranha no museu? Temos de descobrir o que é que se passa Para esta missão vou precisar... Do Chase Preciso que uses a tua lanterna para procurar pistas O Chase vai ajudar Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Parece que alguém esteve ocupado cá dentro Hum... Água? De onde é que isto veio? Deve ser por isso que não ouvi a luz Olhem! A água termina ao pé deste fato de mergulho É o polvo a correr para a saída Bem, por acaso vai a rebolar Parra! Polvo, vem cá! Segue aquele polvo Está a ir para a água Vou apanhá-lo Red! Apanhei-te! Viva! Você salvará o polvo de uma viagem muito longa até ao fundo do mar Oh, parece que ele quer ir para o mar Ele devia voltar à sua residência rochosa Grande ideia, Capitão E eu conheço o cão certo para ajudar Ali estão as saliências rochosas Polvo amigo, estás quase em casa Máscara! Bem-vindo à inauguração da nossa exposição Obrigado, Patrulha Pata Sem vocês estaríamos enredados com muitos problemas Não têm de quê Sempre que um polvo precisar de boleia até ao mar Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders senhor Obrigado por virem depressa A Amy e o Eddie estão de visita à cidade E não estão habituados a animais Alguma coisa assustou as crianças e fez com que fugissem Temos de conseguir encontrá-los antes que se percam no bosque Para esta missão vou precisar do Chase O Chase vai ajudar E Rubble Com o Rubble é sempre para abrir Muito bem, Patrulha Pata entrar em ação Já os vi, Rider Agora vou reuni-los Ruff, megafones Calma, Garby Para, Bettina Está tudo bem Vamos embora Isso mesmo Muito bem Bom trabalho, Chase Rubble, vamos construir-lhes um curral Com o Rubble é sempre para abrir Muito bem, Malta Vamos apanhar o Eddie e a Amy Para vermos se estão bem E olha Um animal da gruta Que fofo E mais um animal da gruta fofo Oh não São aqueles animais voadores Que se penduram dentro das grutas São morcegos Está tão escuro Ajudem Socorro Estão ali em baixo Vamos puxá-los Ruff, guincho Pessoal, agarrem-se bem O Chase vai puxar-vos daí Ruff, guincho Recolher Ui Obrigado pela ajuda Bem, seria correto dizer Obrigado Patrulha Pata Sempre que crianças e gatos tiverem problemas Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor A entrada da estufa está bloqueada E a Presidente Goodway, a Galinheta e o Presidente Humdinger não conseguem sair Nesta missão vou precisar Do Rocky Verde para avançar E Everest Com neve ao gelo estou sempre postos Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Muito bem Everest, vamos limpar a entrada primeiro Digam adeus a esta neve Muito bem Everest, agora só temos de consertar a porta Eu vou já Oh, está muito calor cá dentro Se tem tanto calor, diz para o casaco Vou só ligar o ar-condicionado Não creio que seja uma boa ideia Porquê que não? Queres arrefecer? Cuidado, isso pode... A variar Boa, entramos Vamos chamar os Presidentes O que é que se passa aí? Oh, Patrulha Pata A senhora está bem? Está tanto frio aqui? Sim Porquê que não está calor? O Presidente Humdinger partiu o ecrã térmico Oh, e se estiver muito frio as plantas podem morrer Temos de o consertar Obrigada, Ryder Entretanto, eu e a Galinheta vamos lá para fora para aquecer na neve Uau, está mesmo partido Achas que o podes consertar, Rocky? Mas é claro que sim Ruf, chave de fendas Já o arranjei Sistema de temperatura ligado Muito bem, Rocky As plantas devem ficar quentes num instante Considero agora esta estufa... Aberta Obrigado por salvarem a estufa, Patrulha Pata Não têm de quê Sempre que a estufa estiver com frio Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Os Goodway foram levados para o mar numa boia em forma de cisne Ajuda Temos de os encontrar e trazê-los em segurança para a costa Nesta missão vou precisar... Zuma Vamos megoar nisso Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Olá, Presidente Goodway Parece que tem boa companhia Mas nós não os convidamos Vamos prender uma corda à vossa boia e rebocar-vos para a costa Uou, uou, uou Cuidado Cuidado, Deus Bem, isso foi bué de astenho Se calhar assustámos-los Aves lindinhas Estou afastada a boia para hoje de nós Tia Presidente, acho que o cisne fez um buraco na boia Oh, Ryder, estamos a perder ar O que é que fazemos, Ryder? Se não levarmos aquela boia para a baia de peça, vai ao fundo Ao fundo? Zuma, é uma grande ideia Atenção, Rocky, Rubble e Marshall Precisamos de uma plataforma flutuante e de uma pedra grande para afundar A caminho, Ryder Skye, Marshall, é a vossa vez Graz no grasnido, graz no grasnido, é assim que vocês falam Espera, espera Agora Oh, não Olá, meus O dia é a voar, o dia é a brincar Graz no grasnido, vamos navegar Bem, este foi mesmo um dia emocionante Obrigada, Ryder Obrigada, Cães Foi um prazer ajudar Não se esqueça Se acabar a flutuar para o mar numa boia gigante, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor O Presidente Humdinger levou a limpeza portátil da Katie Oh, não! Nós temos de ir buscar Nesta missão vou precisar Do Chase O Chase vai ajudar E Rocky Vem para avançar Muito bem, Patrulha Pata entrar em ação Esperem gatinhos sujos Oh, o que foi agora? Ali está a limpeza portátil da Katie Tenho de abrandar os cães irritantes Gatos! Ah-oh, os gatos do Presidente estão a flutuar E ainda vai piorar Vejam a máquina Aquelas bolhas estão a ficar presas por baixo da máquina Rocky, salva os gatinhos Toca a reventar Eu preciso do botão que faz descer Apanha o Chase Ruf, rede Presidente Humdinger, o senhor está bem? Estou coberto de lama E os meus gatos foram a flutuar em bolhas Oh, 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 os meus gatinhos Eles estão bem O meu negócio já pode continuar Uau, parece que a cidade toda quer tomar banho Obrigada por trazeres a minha máquina Não tens de quê, Katie Sempre que tiveres problemas com bolhas Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor O Wally saiu da baía e andava a guiar pela cidade Porquê que o Wally saiu da água? Vamos ter de descobrir Mas antes temos de o encontrar Para esta missão vou precisar... Sky, usa o teu helicóptero para encontrar o Wally Depois fica de olho nele Até que possa voltar à baía em segurança Vamos voar para o céu Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Já encontraram o Wally? Não, não esperava que uma morsa tão grande Se pudesse esconder tão bem Reden, encontrei o Wally Está preso num túnel de acesso No meio da rua principal Vamos já lá ter O que é que o Wally disse, Marshall? Sente a falta do melhor amigo Não quero voltar para a baía sem o Capitão Turbot Obrigado, Marshall Sky, Marshall, Rocky Vamos todos procurar o Capitão Turbot Chase, fica aqui e cria um desvio à volta do Wally É para já Conos! Encontrei o Ryder O Capitão Turbot está no limite de uma montanha Muito bem, Sky Usa o arnês para o tirar da montanha E leva-o para a cidade Ok Arnês Olá, Wally Liberta-te para podermos voltar os dois para a baía Resultou Agora leva o Wally na direção da água, Sky Por aqui, Pecanato Ryder, Patrulha Pata Eu e o Wally estamos muito felizes e agradecidos por nos terem juntado Não tem de que, Capitão Sempre que uma morsa se perder Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Parece que a carrinha da Helga Humdinger desapareceu Para esta missão vou precisar Do Espião Chase O Espião Chase vai ajudar E Sky Vamos voar pelo céu Muito bem Patrulha Pata Entrar em ação Ryder, encontrei a carrinha E não imaginas o que mais estou a ver É uma estátua de gona gigante Parecida com o Presidente Humdinger Vamos já para aí Presidente Humdinger, deixa já daí Eu não posso acreditar Goma deliciosa Sky, preciso que tires o Presidente Humdinger da estátua Arnis Muito bem, agora podes subir A estátua do Humdinger vai bater naqueles postes Temos de tirar o Presidente dali depressa Eu trouxe isto da nossa base Talvez possa ser útil O barco insuflável do Zuma Bora lá Ok, Marshall A tua pontaria vai ter de ser perfeita E as nossas amigas gaivotas têm de ajudar Ryder, muito obrigada por salvar E que coisa fofa que eu mais adoro Não tem de quê, Sra. Humdinger Sempre que tiver uma goma gigante à solta Basta pedir ajuda Vê os episódios